Oi gente, comentários hoje então sobre o livro Varne e o Vampiro Essa é uma publicação da editora Clepsidra, uma publicação recente Muito bonito o livro, tá? Nessa edição de capa dura Temos então aqui um clássico vampírico, né gente? É mais um livro aí que foi um marco na figura do vampiro que a gente tem até hoje Que é o vampiro um pouco mais aristocrático, um pouco mais civilizado Ele é um livro bem legal, tá? Esse daqui é o volume 1 Ele era antigamente... Antigamente ele era publicado como uma pene dreadful, né? As pene dreadful eram revistinhas, né? Terror, que eram publicadas semanalmente E esse daqui ele foi publicado entre 1845 e 1847 Então ele foi mais ou menos dois anos sendo lançado semanalmente, capítulo a capítulo No final teve uma história de mais de 200 capítulos, então foi uma história gigantesca Conforme as pessoas iam se interessando mais pela história, eles iam lançando mais E assim era como se fosse uma novela mesmo, uma série E a Clepsidra então conseguiu resgatar essa obra-prima E ela vai lançar em quatro volumes, se não me engano E o livro também vai contar com essas ilustrações, que são as ilustrações originais Farney, o vampiro Então vai contar a história dessa família rica, né? Uma família que mora num casarão enorme, gigantesco E essa família se compõe de dois irmãos Que é o Henry e o George E a mãe deles tem um agregado ali também da família Que é como se fosse um amigo da família Eu não lembro se ele mora na casa, mas ele tá o tempo inteiro ali E a filha mais nova que é a Flora, né? A Flora Bannerworth E aí, uma bela noite, um vampiro entra no quarto da Flora e ataca ela Isso acontece logo no primeiro capítulo No início da história a gente já tem esse ataque desse vampiro Que é uma cena muito interessante, muito legal, ela é bem sinistra E realmente dá pra perceber que o Nosferatu bebeu muito dessa fonte Porque é bem isso, ele fica lá raspando a janela, tentando entrar E aí quando ele entra, ele vai se aproximando lentamente dela E tem todo aquele clima sinistro, né? De terror que envolve esse ato Até que ele ataca ela, consegue sugar o sangue da Flora No meio daquilo tudo acontece um escândalo Os irmãos dela entram no quarto Quase pegam o vampiro, mas o vampiro consegue fugir E o livro inteiro vai ser as consequências desse ataque Então, em primeiro momento, eles não vão saber o que atacou ela Se foi um monstro, se foi um bicho, se foi uma pessoa Ninguém sabe o que acontece Porque o corpo da Flora, né? Ela ainda tá viva Mas o corpo dela foi encontrado quase sem sangue Ela tava praticamente anêmica Então eles não sabem identificar o que aconteceu com a Flora Até que ela se recupere e consiga contar a história Vai iniciar, sim, uma investigação ali entre os membros da família Num primeiro momento, o protagonista da história acaba sendo O Henry Bannerworth, eu acho que é ele Que é um dos irmãos da Flora E aí ele vai, então, conduzir essa investigação Até que, mais pra frente, vai chegar Nessa mansão O pretendente da Flora Que é o Charles Holland, né? Então, ele chega nessa Nessa mansão E a partir daí, eu acho que ele Passa a ser meio que um protagonista Vai ter outro personagem que vai entrar na história Que é um que tá morando na casa vizinha Desse casarão Que é o Sir Francis Varney Então, esse cara Totalmente rico, né? Mora ali, então Na casa vizinha da mansão Bannerworth E esse cara, ele é muito, assim Interessante o personagem dele Porque tem horas que ele parece estar muito doente Outras ele parece estar no auge da sua juventude Às vezes ele tá mais ríspido Às vezes ele tá mais cordial Tem um clima muito sinistro A respeito de um quadro também Que tem na casa Na mansão Bannerworth Justamente no quarto Em que a Flora foi atacada É um quadro de um homem Que eles falam que é um Um ascendente dessa família, né? Uma pessoa dessa família Que morreu há muitos anos Há centenas de anos atrás E esse cara do quadro É praticamente A cara cuspida e escarrada Do Sir Francis Varney Tanto que quando ele aparece na história As pessoas levam um susto Porque ele é muito parecido com o quadro E a propósito É muito parecido com o vampiro Que atacou a Flora Porque depois a Flora vai acordar Vai contar tudo o que aconteceu E ela vai ver o Sir Francis Varney E ali vai ser, né? Uma acusatória Em cima desse cara E o Francis Varney Vai acabar gerando interesse Em comprar a casa Comprar a mansão Bannerworth Muitas características do vampiro Que a gente conhece hoje em dia, né? Teve muita relação com essa história Se não me engano Acho que as presas Os caninos afiados Foi a primeira vez Que foi usado no vampiro Foi nesse livro O vampiro que tem aqui Ele é aquela coisa lunático, né? Ele é um vampiro lunático No sentido de que Ele usa os raios da lua Para poder retornar à vida Então ele é um vampiro Que pode ser ferido Ele pode ser morto Mas se ele for colocado, então Com os raios da lua, né? Ele consegue retornar à vida Então é muito interessante essa questão Tem personagens que vão ser Um alívio cômico da história Tem um almirante Que é o tio do Charles Holland Que é o pretendente da Flora, né? É o tio dele Que é um marinheiro Tiozão Ele vai para essa casa também Para falar com o sobrinho dele E acaba ali, então Esse cara é sensacional É ele e o Meio que o lacaio dele Que é um outro marinheiro Um pouco mais jovem Ele vem, então Ele faz muita piada Ele tem um jeito cínico de falar Um jeito sarcástico Ele não tem papas na língua Então ele acaba sendo um alívio cômico Mas ele não deixa a história bagaceira Ele não deixa a história Aquela coisa pastelona Sabe? Ele é um ótimo alívio cômico Mas a história continua assim Sendo muito especulativa Mas como eu falei Essa é uma história Que ela foi sendo publicada Por muitos Muitos capítulos, né? Durante muito tempo Então vai ser arrastada Ali até Quando você chega ali no meio do livro Começa a... Muita coisa ser repetitiva demais Então a história Ela se arrasta um pouquinho Como era uma publicação semanal, né? Cada capítulo saia por semana e tal Cada capítulo tinha que ter uma coisa interessante Pra poder manter o público Que tava consumindo aquele tipo de literatura Então é como se cada capítulo Fosse uma mini historinha Às vezes a história se arrasta um pouco Só que ela não fica naquela coisa entediante Ela não fica uma história que dá sono Eu pelo menos li esse livro muito rápido Eu terminei ele em menos de um mês E eu acho que eu conseguiria ter terminado mais rápido ainda Se eu tivesse me focado só nele Mas eu comecei a assistir outras séries Eu comecei a ver outras coisas E eu não consegui me dedicar muito a ele E o vampiro aqui, gente Ele é muito interessante Porque ele... Apesar de ter um lado bestial Apesar dele ter... No primeiro capítulo que você vai ter toda a descrição Do ataque da Flora Você... É um ataque muito feroz Sabe? Então é o vampiro mesmo lá Com aquela cara de demônio Sabe? Com o corpo esquelético Aquela coisa horrorosa Parecia um bicho mesmo Atacando, chupando o sangue da Flora E aquela coisa horrorosa Só que mais pra frente Daqui a pouco ele tá uma pessoa normal Vivendo ali na casa dele Com os empregados dele Ele é super cordial Ele conversa muito bem Ele é super educado Então ele recebe as pessoas Que tão acusando ele De ser um vampiro E querem matar ele Querem expulsar ele da cidade Ele acolhe essas pessoas Na sua casa Oferece vinho Oferece café e tal Então ele é muito assim... Ele é homicógnita Esse cara E eu acho que isso vai ser muito mais Bem explorado nos próximos volumes Essa daqui, se não me engano São edições Que a Clepsydra vai lançar Uma por ano Se tudo der certo Então provavelmente O ano que vem A gente já vai ter o volume 2 Vale muito a pena Vocês conhecerem essa história Eu acho que junto com Drácula E outras histórias clássicas De vampiro Essa daqui É muito boa Porque ela compõe muito bem Essa transição Do vampirismo Digamos assim Pela literatura Mas não só pelo vampiro A história é muito boa em si O vampiro aqui Ele é só... Ele é um detalhe Eu acho que o que tá muito em jogo Aqui é o jogo de interesses O interesse do Varney Pela casa Pela mansão Bannerlord O interesse do Charles Holland Pela Flora Bannerlord O interesse amoroso que ele tem Ele é super apaixonado por ela O interesse que os irmãos Têm pela casa Pela própria irmã Pelo cuidado Que eles têm com ela A preocupação Do almirante Bell O tio do Charles Holland Com o sobrinho dele Porque ele não quer Ele não quer que o sobrinho dele Esteja associado Com uma menina Que provavelmente Vai virar uma vampira também Porque ela foi mordida É muito engraçado O almirante Esse marinheiro Ele é o melhor do livro Conflito familiar enorme Que você tem aqui E tudo muito dramático Muito dramático Era coisa da época mesmo Né gente É aquela coisa A Flora quando ama Ela ama demais E ela cai no chão E desmaia Aquela coisa bem novela mexicana E ela se joga na parede E faz aquela cena Sabe Se escorrendo assim Pela porta A cena do chuveiro O Charles Holland Declara Seu O Charles Holland Toda hora eu lembro Do Tom Holland Não tem jeito E ele se declara E fala que faria tudo Por ela Então é uma carga Dramática Assim Muito grande Às vezes é até um pouco enjoativo Esse drama Tão carregado Né Mas é É muito legal Muito interessante É uma história Muito grande É uma história Que vai te render Aí umas boas Noites É Lendo o livro Porque você não quer largar ele Então gente É isso Espero que vocês tenham gostado Da dica Pra você fazer a compra Desse livro Eu vou deixar O link da editora Clipsidra Aí embaixo Na descrição E junto com o livro Você pode também Se desejar Assinar O Clube Raridades do Conto Gótico E o Raridades do Conto Gótico É um clube de contos Impressos Tá gente Então não são contos Que você vai receber Uma versão em PDF São contos impressos De verdade Eles são em formatos De Blue Books Então todo mês Você recebe Dois contos Desse Na sua casa Os últimos Que eu recebi Foi O Errante Ou o Frasco Mágico Anônimo Parte 2 E o parte 1 Recebi também A Mortalha de Ferro Ou a Vingança Italiana Do William Moodford E recebi A Vida na Morte Vida na Morte Que também é um conto anônimo Tá E junto com os contos Você recebe também Marcadores Um card Com uma ilustração Do autor E cartões postais Então tem muitos brindezinhos Assine o clube Porque como são contos Não são livros Não é uma assinatura de livro Ele é mais barato Ele é bem mais barato Se você quiser comprar Só um Ou algum Que você tenha perdido Eles também estão à venda No site da editora Clipsidra É só clicar no link Aí embaixo Deixe o seu like Comentem no vídeo Eu peço mais uma vez Carecidamente Que vocês comentem O que vocês acharam Porque o seu comentário É importante Porque o meu canal Não é mais monetizado Então o Youtube Não notifica ele Como deveria E isso acaba dificultando Um pouco na divulgação Do canal Então se você comenta Isso ajuda muito A dar um engajamento a mais Então eu agradeço bastante Se você puder deixar O seu comentário Nem que seja um coraçãozinho É isso então Um beijo para todo mundo Até a próxima